Procura-se alguém que adivinhe Que futuro o mundo pode ter Perdido no tempo e no espaço Sem causas ou ideais para vencer Inventem uma bola de cristal Indestrutível que ninguém possa esconder Para que o mago possa ver no vidro O que ninguém no papel poderá ler E se por fim ficar alguém para marcar Uma consulta ao mágico em cristal Que tenha coragem de apontar A urgência de encontrar a solução Inventem uma bola de cristal Indestrutível que ninguém possa esconder Para que o mago possa ver no vidro O que ninguém no papel poderá ler Inventem uma bola de cristal Indestrutível que ninguém possa esconder Para que o mago possa esconder Para que o mago possa ver no vidro O que ninguém no papel poderá ler O que ninguém num papel poderá ver O que ninguém no papel poderá ler O que ninguém no papel poderá ler